Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rogério do canal Nerdalicious, e hoje a gente vem com a nossa primeira gameplay de 2024, graças a assessoria de imprensa da Ubisoft Brasil, que cedeu a chave para a gente do jogo Prince of Persia The Lost Crawl, um novo jogo de Prince of Persia, da franquia Prince of Persia. Eu sou um jogador antigo de Prince of Persia, eu jogava desde os tempos, quando a gente nem existia ainda o Windows, a gente jogava em DOS, através dos esquetinhos que a gente distribuía por aí, então eu jogava desde o primeiro Prince of Persia, com aqueles gráficos bem mais simples, mas que também eram bem legais. E agora vai chegar no dia 15 de janeiro para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC também, a Ubisoft vai lançar Prince of Persia The Lost Crawl no dia 15 de janeiro, beleza? Então, assim, a gente já está testando aqui há algum tempo, e eu vou voltar aqui, com esse perfil que eu estou usando aqui, especialmente para fazer a gameplays, para a gente ver desde o comecinho aqui do jogo, beleza? Lembrando, se você quiser testar o jogo antes, do dia 15, que vai ser o lançamento, você pode baixar a partir do dia 11, a Ubisoft vai disponibilizar uma demo do jogo também para você testar. Eu já digo para você que, recomendo que você baixe, porque o jogo está muito bom, está muito legalzinho, é um Metroidvania, um pouco diferente dos primórdios de Prince of Persia, é claro, tem bastante coisa de Assassin's Creed, como parkour, etc, e está bem legal mesmo o jogo, viu? É um jogo, é um jogo com gráfico, como eu falei, é um Metroidvania, com um 2D, né, digamos assim, mas está bem bacana, as cutscenes bem bonitas, vocês vão ver aqui no comecinho, beleza? Então vamos aqui testar aqui, juntos, e conhecer juntos esse comecinho aqui de Prince of Persia The Lost Crawl. O idioma tem inglês, tem francês, alemão, espanhol e persa, porém não tem português no Brasil. Então vamos testar aqui, vamos colocar em inglês mesmo, porém o idioma dos menus e das legendas está em português, beleza? Vamos lá, próximo, ajusta o brilho, acho que está bom aqui o brilho para a gente. Legendas, claro, fundo de legendas, eu vou colocar um fundo aqui bem escurinho para a gente poder ler bem, e fonte alternativa, está bom aqui. Próximo. Vamos aqui no iniciar, novo jogo, tem dois modos, assim que você começa o jogo tem dois modos, depois você consegue alterar isso também. Tem o modo exploração, explore o mundo com poucas informações no mapa, escolha este modo para descobrir o mundo por conta própria, então se você gosta de descobrir o mundo, as coisas por conta própria, sem muita ajuda, tem esse modo exploração, então com certeza vai demorar um pouco mais para você salvar o jogo, né? E tem o modo guiado, os ícones do mapa mostram a localização do próximo objetivo, e os caminhos disponíveis e bloqueados estão marcados. Escolher este modo facilitará a navegação, então assim, ele tem um mapa, onde ele mostra para você onde você já passou, pontos de importância dentro do jogo, qual o próximo objetivo, etc. Eu vou escolher este modo guiado para a gente poder ter um pouco mais de visão aqui neste começo do jogo, e depois você, quando você for jogar, se quiser utilizar o modo exploração, fique à vontade, beleza? Então aqui no modo guiado, eu vou escolher aqui, tem cinco dificuldades de batalha, tem personalizado, você consegue personalizar todos estes itens que estão do lado aqui embaixo, na verdade, embaixo da minha câmera. É, dano do inimigo, vida do inimigo, dano do ambiente, dificuldade de aparo, intervalo de esquiva e taxa de consumo de watra, que é isso que a gente vai explicar um pouco mais para frente, beleza? Então assim, tem o personalizado, tem o imortal, se você é muito bom, você joga no imortal, tem o herói, também se você é um bonzinho aqui no jogo, você pode escolher esse aqui, tem uma experiência de combate desafiadora, para jogadores familiarizados com jogos de ação. Tem o guerreiro, uma experiência equilibrada com alguns desafios pelo caminho, essa é a dificuldade padrão do jogo. Eu estou jogando esse modo guerreiro, no meu perfil pessoal, mas eu vou escolher aqui para facilitar um pouco mais essa gameplay, para a gente conhecer mais a história, né, que esse é o intuito, e um pouco da gameplay. Vou escolher aqui o modo iniciante, para quem quer aproveitar a história com desafios mínimos. Eu não sou um cara bonzão, mas também não preciso jogar no iniciante, né, mas... Como aqui é uma gameplay, a gente quer mais mostrar para vocês o jogo, então eu escolhi esse modo iniciante aqui. Eu recomendo a você que... Que é uma diversão mais ou menos aí, Você consiga usar esse modo guerreiro aí, que é a segunda parte, e já tem um pouco de dificuldade e tal. Os anos se passaram, décadas e não voltam. As certas planícies de Fars eram tão estéreis quanto o deserto de Saundlut. Algumas flechadas vindas de Persepolis. Os Kushans, guerreiros sanguinários do leste, estavam atacando a Pérsia. Soldados persas defenderam a terra, não importando o custo. Ardashir resistiu heroicamente, mas seus homens caíram um após o outro. Anahita invocou suas forças restantes na batalha. Para você, Vishka, o General Kushan, a vitória estava certa. Até que a história tomou um rumo diferente. Os sete imortais eram os melhores guerreiros do reino, guerreiros do reino. Um deles se tornaria uma lenda. Tá bonita essa animação, né? Essas cutscenes estão muito bonitas nesse jogo, viu? Ah, e lembrando, eu não avisei vocês. Eu tô jogando aqui no Nintendo Switch. Avante, imortais! Então, eu tô jogando aqui no Nintendo Switch. Então, tudo que você tá vendo aqui é no Nintendo Switch, beleza? Anahita! O Sargon falando, né? Não se preocupe comigo, vou ficar bem. Salve, Persepolis! Eu treinei para isso! Vou ajudar meus guerreiros feridos. Vamos, Sargon. Ó, então o B a gente pula. O Y é o ataque. Certo? E por enquanto é isso. Fiquem com isso na cabeça. Pressione o B para pular. Aqui, ó. Aqui, ó. Para passar, a gente pode ou pular, ou apertar o ZR, aqui, ó. Você dá esse carrinho aqui. É para fugir, na verdade, né? Ah, dá para que a gente quebrar algumas coisas aqui no meio do caminho, ó. Para conseguir mais coisas. Às vezes tem um baú, alguma coisa do tipo. Segurando também o B a gente pula um pouco mais alto. Como eu falei, ó. Para frente, ZR. Cê desliza. Não está cá? Toma! Ó! Tá bonito o jogo, não está? Por enquanto, está tranquilo aqui. Nenhum de vocês sairá vivo. Sairá aqui vivo. Pressione ZL para parar um ataque iminente. O ZL é para você se defender. Tá de buenas aqui. Ei, quem ficou com todo o adversário? Ha ha ha! Não precisa de trazer um riso, né? Comendores abriu o caminho. Siga-me. Segura o ZR para correr. Reino de fogo! Continua a correr, Sargon! Nós temos que eliminar esses archos de B'shaan. Deixe-o para mim! Uma trossia. Opa! Desce. Desce. Não foi tudo? Não, ainda não Boa, acabou Por enquanto ta de boa né Fazer o parkour aqui ó Você pula na parede com o B e solta E vai pro outro lado Parkour, eita esqueci do maluco aqui Legal fazer o parkour aqui mano Pra dar uns combos legais aqui com Usando o ZR aqui pra correr e tal Ó que legal Corre, bom Tá tipo uma voadora aqui Agora que são elas Segura 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 Pou Ó Que louco hein O general deles não deve estar longe Deixa que eu fude isso Pegue isso, você pode precisar Novo item adquirido Poção de cura Então é só apertar a setinha pra cima Que ele bebe a poção e Recupera um pouquinho do sangue Usa um ataque carregado Segura o Y para arrombar a porta Eita pinga Eita pinga A era fi O Rashabar O Rashabar não é? Sua vida termina aqui Não se a sua terminar primeiro Pô vixe cara General Eita pinga Vai com calma Vai Ah Oua Ai, que droga Ai, caramba Calma, trouxa Opa Cara, como eu falei, tá mais fácil, então fica mais tranquilo Mas meu amigo, isso aqui já é um guerreiro, já fica difícil, hein A morte chegou pra você O poderoso Simurg, protetor da Persia, partiu há muito tempo Mas se nossos inimigos tentarem tirar vantagem da situação Logo descobrirão que os guerreiros mais corajosos do reino serão sua ruína Há 30 anos, a ave divina Simurg, aliaceou meu ombro Assim, mostrando sua confiança em mim para guiar nosso povo Hoje, eu, Tomires, rainha da Persia Louvo seu valor e lealdade, imortais Vara, você e suas forças mais uma vez salvaram o reino Gassan, princípio da Persia, dê um passo à frente, Sargon Conto sobre os seus feitos e o precedem pelas ruas de Persepolis Aceite essa faixa real como um sinal de nossa gratidão Sargon Sargon, o Rashabar, o vento negro que destrói tudo em seu caminho Eu não escolhi esse nome Eu não escolhi esse nome Você não precisa se preocupar Não dou a mínima para essas superstições Os ventos também carregam as sementes das colheitas futuras Estou realmente feliz em conhecê-lo, Sargon Obrigado, Princesa San Deixemos os feitos honoríficos de lado Que possamos nos conhecer em circunstâncias menos formais Como quiser, Gassan Dei uma faixa real É a mais alta extinção honorária reservada aos guerreiros mais valentes Aqui pode falar um pouco Seu nome traz esperança persa e é temido pelo inimigo Que reputação Talvez Também não pedi para ser príncipe Mas o destino falou e devo aceitá-lo Varon Somos os únicos imortais que restam aqui De algum jeito Os outros provavelmente estão se divertindo no telhado Nem todos os guerreiros pertencem à sala do trono Junte-se a eles, Sargon Logo estarei lá também Devemos essa vitória a você, Rashabar Fico feliz por você estar do nosso lado Apenas tome cuidado Disse que o Rashabar semeia ruína e destruição Não acredito em tais histórias Eu vi sua contribuição em batalha Isso é tudo que importa para mim Longa vida a casa de Tamiris Longa vida a casa de Tamiris Vamos sair do palácio agora, né? Vamos falar com ela aqui Estou orgulhosa de você, Sargon Eu derrotei Uvishka E nós salvamos Persépolis Nós? Milhares morreram no campo de batalha Estamos sem suprimentos A Pérsia mal está sobrevivendo Os Kushans certamente voltarão Você chamaria isso de vitória? Eu... Deixei meu orgulho subir a cabeça A jornada de um guerreiro é uma busca contínua E quando não há mais nada em seu caminho O guerreiro se pergunta O que há na ponta da minha espada? Eu sei Já encontrou uma resposta? Não vou descobrir isso essa noite Talvez uma bebida ajude Talvez uma bebida ajude Você deveria se juntar a nós Obrigado, mas tenho outros assuntos para resolver Você tem o que é preciso para se tornar um grande guerreiro, Sargon Eu sei Apenas observe E ouça o Varan Ele o manterá no caminho certo Ainda longa casa de Tamiris Ainda longa casa de Tamiris Vamos sair daqui pro lado esquerdo Agora eu tenho que usar o parkour aqui É da hora, é gostosinho fazer esse parkour aqui Estou dizendo a você O príncipe Gassan pode ser meu filho. Orold, isso é um absurdo. Ele não se parece em nada com você. Ele tirou tudo da sua mãe. Só isso. Orold, você não é o tipo dela. Tipo de quem? Ah, o garoto finalmente decidiu se juntar a nós. O herói do dia. O novo protegido da rainha. Então, está se misturando com a aristocracia agora, hein? Ou trocando suas espadas para se tornar um sátrapa. E o quanto quiser. Quem foi que eliminou um general essa noite, hein? Não os encoraje, Sargon. Isso significa apenas que você os impressionou. Ele tem razão. Você foi impressionante. Se você quiser conversar mais discretamente, não estarei longe. Marlon, ainda estava com você? Sim, ele ainda está na sala do trono. Então, ele deve estar cobrando o nosso pagamento. Que pagamento? Que pagamento? Ah, tá bom. É pago em pergaminhos. Eu posso te ouvir, Menolás. Nada mal, garoto. Nada mal. O que quer dizer com nada mal? Continue assim e talvez um dia em frente um desafio de verdade. Assim como eu. Você só não quer levar uma surra na frente da plateia. Continue sonhando, garoto. Vai ver a Nate. Ela está esperando por você. Por irmão. Então, você ainda vai se lembrar da gente agora que é famoso? Estou tentando manter a humildade. E descobrir o que há na ponta da minha espalha. Parece que a Anahita colocou sua cabeça no lugar. De certa forma. Do jeito dela. Sabe, o que você fez é incrível. Você deveria estar orgulhoso de si mesmo. Todos nós estamos. Um dos nossos eliminou o general Koshan. Impressionante. E você é o orgulho do leão branco. Por... É. Vocês, bandos desorganizados de imortais. Sempre foram destinados à grandeza. E com a bravura de Sargon, é mais uma história memorável para os livros. Tomamos a cidade segura. Tornamos a cidade segura. O povo está em paz novamente. Tão fofo. Mas podemos ir comemorando agora? Nosso refúgio de sempre tem comida e bebida por conta da casa, Varan. Você vem com a gente. Eu não perderei isso por nada. O príncipe foi sequestrado. Eles ainda devem estar no palácio. Assuma a liderança, Sargon. Você pode ser o último Outerflower com ele. Precisamos encontrar o príncipe. O príncipe Gassan. O príncipe Gassan. O príncipe Gassan. Ah seu gostinha. Vamos lá. Menshin superior agora dele. Tipo Dragon Ball agora. O. O Atra é a energia sagrada que queima em cada ser vivo. Em batalhas, os maiores guerreiros conseguem controlar seu Atra, intensificando sua luz para usar habilidades excepcionais. Os ataques de Sargon geram Atra. Enquanto sofrer dano, o dissipa. Então se ele ataca, ele aumenta o Atra dele. Se ele sofrer dano, vai caindo. O acúmulo de Atra é mostrado em uma barra na parte inferior da tela. Quando o medidor estiver cheio, a onda de Atra ficará disponível. Existem diferentes habilidades que consomem diferentes quantidades de Atra. Segure ZL e Y para usar a primeira onda. Oh! Nossa Senhora! Aí sim! Saí! Para de aparecer! E olha quem está sequestrando, hein? Ana Rita! O que é isso? Eu não estava planejando matar você, Sargon. Fique fora disso! Saia do meu caminho! E ela está uma roupa meio, né? Mulher Maravilha, né? Cheiro de Paranauê, hein? Que diabos foi isso? Ah, ainda uma criança. Eita! Vou te encontrar, Hassan. Ah, aqueles movimentos de espada não foram apenas para exibição. O VT vai usar o tal do Atra aí. Anahita, o que está acontecendo? Sargon, quem foi? Sargon, quem foi? Eu achei que tivesse visto a Anahita. Ela está envolvida? Sim, ela está. Sem dúvida. Varan, Randal, seus homens, você deve partir imediatamente para o Monte Kafe, em busca do Príncipe Gassan. Ardashir e seus soldados já estão a caminho. Precisamos de toda a ajuda possível. Não falharemos, Vossa Majestade. Traga-os de volta. Traga meu filho de volta! E assim, eles partiram até o Monte Kafe. Lembrando que esse jogo vai ser lançado no dia 15 de janeiro, para Playstation, Xbox, PC e Nintendo Switch também. A velha cidadela. Anahita levou o Príncipe Gassan para além desses portões. Não consigo entender porque Anahita faria uma coisa dessas. Sargon! Sargon, você a conhece melhor. O que você acha disso? Isso não faz sentido. Ela sempre foi leal. Ela quer tomar o poder para si. O que você quer dizer? O Simurg pode ter desaparecido, mas o poderoso de Deus costumava viver no Monte Kafe. E talvez ainda viva. Sempre foi o Simurg quem nomeou os futuros reis e rainhas. Anahita provavelmente deseja receber a benção de Simurg. Mas por que eu sequestrar o Príncipe Gassan? Ela precisa dele. A porta do templo Simurg abre apenas para membros da família real. Ela perdeu a cabeça. Ela nunca receberá a benção do Simurg dessa forma. Não podemos afirmar com certeza. Afinal, o Simurg pode estar enfraquecido. De qualquer forma, o Príncipe Gassan está em perigo. Ela irá matá-lo assim que não precisar mais dele. Imortais, venham comigo. Vamos ajudar o Arashin a encontrar o Príncipe Gassan. Espere por mim aqui. Não se preocupe, eu não vou demorar. Ah, se vai. Aqui não tem nada. Não dá para voltar. Então vamos para cá. Tchau, Cavalinho. Tchau, Cavalinho. Antiga Estrada Real. Cavalinho. Cavalinho. A mais sagrada das montanhas. Eu já estive aqui antes. Você esteve aqui antes? Mas já li sobre ela. Esse lugar já foi o local do palácio do rei Darius. Religião, Medicina, Astrologia, Geometria, Álgebra. Todo o conhecimento foi reunido aqui. Acessível para todos. O Monte Cav foi ao lar de uma grande cidadela de sabedoria. É o orgulho de toda a Pérsia. E o que aconteceu? Ninguém sobreviveu para contar a história. E pensar que o Príncipe Gassan foi envolvido nisso tudo. Quem sabe o que nos espera. Que tipo de magia é essa? Sou uma guerreira. Não é evidente. Nossa, que coice de mula. Parou no ar? Como se o tempo tivesse parado. Ó. Meio... God of War, né? Cidade baixa. Como eu falei, dá para quebrar uns bagulho aqui. E ganhar umas... Uns itens aqui que são importantes para... Comprar outros itens no futuro. Então, quebre bastante... Tudo que você puder quebrar no cenário, você quebra, tá? Fiquem atentos. O Príncipe Gassan não deve estar... Não, temos algo errada aqui. Tem algo errada aqui. Claro, meu nariz. Você pode correr da sombra em sombra como um verme assustado. Estou falando sério, Oran. Tem uma presença estranha aqui. Eu posso sentir também. Só há uma maneira de descobrir. Então vamos. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o Azad, um dos homens do Ardashir. Morto há muito tempo, a jogar pela podridão. Como isso é possível? Eles partiram não muito antes de nós. Eita, selou a porta. Não somos bem vindos aqui. Mantenha a guarda alta, vamos encontrar o príncipe e a Nahitha. Nós vamos para o leste. Nós não vamos algar nenhum, você só vai me atrasar. Eita, vai ficar sozinho. E olha o Thriller agora. Então vai para o Jackson. Vamos lá! Ó, pegar os bagulhinhos aqui, pá Que não dá pra ainda Ah, não era falta pra ele Que droga Ó Que delícia fazer isso, mano Aí tem um poderoso Simurg Um manuscrito, né Simurg, o pássaro de conhecimento Não vou ler tudo isso aqui não, fi Pois vocês jogam aí e lê Fala um pouco sobre Simurg Ó, deixa eu voltar aqui Acho que dá pra quebrar uns bagulhinhos aqui Aí, boa Não tinha nada, mas tudo bem Ó Ó Ó Uma trouxa Ali ainda não dá pra ir Acho que aqui também não dá pra ir, né Não dá ainda Só quebrando vaso aqui Só quebrando vaso aqui É Ai, quase caiu Tá Pra baixo Pra baixo Você dá um pulo pra baixo Apertando pra baixo Mais um manuscrito Mais um manuscrito A proteção de Simurg Piririm Pororom Você pode ler tudo isso aqui, mas eu não vou querer ler não Tô de boa Vamos Vamos interagir Aqui é uma espécie de save que você tem O que você está fazendo aqui? Esse lugar é muito perigoso para uma criança Não se preocupe comigo Conheço a cidadela melhor do que ninguém Eu conheço cada passo Eu até vou aonde outros não podem ir Conversei e discuti com todas as criaturas E eu conheço cada árvore daqui Como essa? São todas assim? Essas árvores são especiais Elas são chamadas de Wack Wack Elas possuem o Atra, mas puro Então, fiquem sob suas folhas Para restaurar sua energia Existem muitas aves Wack Wack Em todo o Monte Caf Diga-me, você que conhece todos aqui Estamos em busca de soldados como nós Nosso príncipe está sendo conduzido pela Ana... Um general Você viu alguém assim? Um príncipe? Não temos um príncipe por aqui Há tanto tempo Você é o único que vi Bom, se você perdeu seu amigo no Monte Caf Você vai precisar de um olho de viajante O que é isso? Uma coisa muito rara e muito antiga Aqui, pra você Esse outro indivíduo mágico concede ao seu portador a habilidade de mapear todo Monte Caf Vá em frente, experimente Pressione o menuzinho aqui Para ver o mapa Então aqui a gente já tem um mapa de tudo que a gente passou Claro que aqui acima tem um monte de coisa para abrir ainda O mapa é enorme nesse jogo E aqui está o nosso objetivo principal Apertando o X, ele aparece as legendas aqui no mapa Então é isso que a gente falou Como eu estou no modo guiado Ele mostra todas essas legendas aqui pra gente Então tudo que aparecer aqui pra gente Já vai legendar aqui pra gente No jogo Como eu estou no começo ainda não aparece tanta coisa Mas depois você vai ver que aparece bastante coisa Aqui posso te mostrar um truque interessante para lembrar de lugares do Monte Caf Item valioso adquirido Fragmentos de memória Permite capturar imagens do Monte Caf O Monte Caf está cheio de passagens de tesouros inacessíveis Que você pode alcançar depois de adquirir novas habilidades É importante memorizar todos esses lugares Use fragmentos de memória para capturar uma imagem do ambiente Que será salva automaticamente em seu mapa Não se esqueça de capturar imagens dos seus arredores regularmente Para adicionar elas ao mapa E voltar a elas mais tarde Então assim, tem lugares que você não consegue acessar ainda Com essas habilidades que a gente tem agora aqui Mas depois de adquirir novas habilidades A gente consegue acessar E pra gente não esquecer desses lugares A gente pode tipo capturar a imagem Tirar uma foto daquele lugar Pra gente poder ter acesso no mapa posteriormente E poder voltar no mapa Pra poder acessar esses lugares Antes inacessíveis Como esse baú aí A gente não consegue acessar ele ainda Mas com outra habilidade que a gente vai conseguir posteriormente A gente consegue acessar esse baú aí Então, aperto pra baixo e ele cria uma memória Também ele cria uma fotinha ali E ele salva Tá salva aí Obrigado Obrigado senhorita Eu não sei o seu nome Meu nome é Faraba Sou Sargon, guerreiro dos imortais Ah, que impressionante não Bom, Sargon Tenho certeza que nos encontraremos novamente no Multicaf Compartilherei minhas descobertas com você quando puder Mas vou precisar dos cristais do tempo para fazer isso Cristais do tempo? Bem vindo ao Multicaf E ela foi embora Cristais do tempo São esse negocinho verdinho Que aparece na tela quando eu bato no inimigo Quebro um vaso Alguma coisa do tipo E ele vai aumentando aqui na parte Na parte de cima da minha câmera Tem lá 156, tá vendo? São esses cristais do tempo que a gente vai utilizar Para abrir novos itens Conseguir novas habilidades, etc Aqui dentro do jogo E aqui interagindo com as árvores A gente consegue salvar o jogo Dar um save aqui no jogo Beleza, salvou E eu acho que eu vou parar aqui essa primeira gameplay Temos aí aproximadamente 40 minutos de gameplay Esse é o comecinho aqui do jogo Do Prince of Persia The Lost Crawl Que vai ser lançado no dia 15 de janeiro Para Playstation 4, Playstation 5 Xbox Series, Xbox One Nintendo Switch e PC também Lembrando que a gente testou aqui no Nintendo Switch Graças a assessoria de imprensa Da Ubisoft Brasil Que você deu a chave para ele poder testar E mostrar aqui para vocês, beleza? Mas você também pode testar o jogo Basta baixar a demo que a Ubisoft está disponibilizando A partir do dia 11 Para você testar o jogo, beleza? Então testa aí, eu sei que você vai gostar do jogo E depois no dia 15 vai querer comprar ele Lembrando que a gente vai Já está jogando já há algum tempo A gente vai jogar até o fim E vai trazer um review completinho no nosso site www.nerdelicios.com.br Review completinho do jogo E incluindo também aquela pontuação Tudo o que vocês gostam de ver Pontuação do jogo, etc E todos os detalhes também do jogo, beleza? É isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no nosso canal Dê like nesse vídeo Compartilhe com seus amigos E comente se você gostou desse vídeo Se você gostou do novo Prince of Persia Se você já está jogando Se você pretende comprar e tudo mais, beleza? É isso aí pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo Um grande abraço e tchau! E aí E aí E aí